E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não é brinquedo não viu É o gordinho da macaxeira pessoal Eu vou levar Levar esse menino Olha o escrito aqui meu pessoal O escrito irmão Silvânia Escreveu um pouco na horinha É o gordinho da macaxeira E aí E aí Agora tem bastante Tem bastante Pessoal entrando Fazendo canal de escada né gordinho De escada Até quando eu comecei né O povo começou seguindo Eu e aquela Não tô falando que Muitas pessoas que moram lá É verdade Pessoal é porque escada tem muito youtube Tem Aí pessoal A gente trouxe mais um youtube hoje aqui de escada É gordinho da macaxeira Juan David É Juan David É a irmã Silvânia aqui já tá escrito Só pelo menos aqui faz mais duas horas Não vai lá se inscrever É legal pessoal Tá meio difícil aqui Tá difícil esse negócio aqui pessoal Muito difícil mesmo A gente tá indo agora para a cidade de bonito né É um cidadão Tem muitas cachoeiras E a irmã Silvânia tava querendo conhecer a cachoeira de bonito Quem sabe se ela não arruma O Rebeco dela hoje né Eu acredito hoje Que possa ser Tem a possibilidade muito grande dela encontrar um Rebeco hoje Vamos orar irmão Vamos orar aí Vamos orar porque essa irmã arruma o Rebeco Porque ela tá precisando muito do Rebeco Hoje é só na rua Se tiver algum irmão agora nesse momento que tem Nesse vídeo viu Se quiser entrar em contato com a gente A irmã Silvânia viu Esse é bom É isso É Ainda bem quem tá na rodovia aqui Vai entrar na rodovia aqui Quem quiser Quem quiser se cantar Tem momento não, pessoal Faça seu comentário É muita resenha Ai meu, resenha Já vai cagar Já tá doendo até do lado Tanta risada, gente Você nem chorou Você nem chorou que isso Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Mas ela também tá doidinha pra uma Mas é sério mesmo, pessoal Se tiver algum irmãozinho aí Faça um comentário Faça um comentário aí pro pessoal Se tiver um primo Um cunhado, um irmão Seja necessitado de um casamento Agora a senhora se casa Entra em contato aí com a gente Que a gente conversa com a irmã Silvana Até uma distância de uns 400km A gente vai visitar esse rebeco Sem problema nenhum Isso mesmo, pessoal Abraço e vamos continuar a viagem Tchau, tchau